Vão na fé, gente. Eu arrisco, arrisco, vamo lá. Então vai, então vai. Yes, tá safe, ó. Onde o Kondre tá? Pra mim ele tá na primeira ainda. Tô safe. Tá terceira já. Mano, pra mim, eu tô ligado. Vem, Felipe, vem, Felipe. Eu não acredito, véi. Fazer a famosa dança do Siri. Quando eu era criança, eu adorava dança do Siri. Era? Quando eu era criança, fisicamente, eu adorava dança do Siri. Eu ficava, eu ficava fazendo em tudo quanto é canto. Todo lugar eu falava, pai, tira a câmera aí, vamo fazer a dança do Siri. Oi. E eu gravava, pensava assim, eu vou mandar pro Pânico, o Pânico vai gostar. Pânico de Marmanjo, doido lá, vai gostar da criança fazendo a dança do Siri. Eu falei que a gente pode jogar no Squid Game, ele falou, o dos vídeos do André, eu falei sim. Valeu pelo convite, Kondon. Boa, André. Tamo safe, tamo safe aqui, gente. A gente tá safe, relaxa, relaxa, banana, relaxa. Agacha aqui e fica esperando. Ó, banana, vai se fuder. Ó, você vai se fuder. Vixe, você não conseguiu bater em ninguém, não. Não. Banana, você relaxa, banana. Banana, isso aqui é paz, banana. Paz, banana. Isso é bot, cara. Você tá indo e voltando que nem bot. Que porra é? Você acha que a terceira vez vai dar certo? Você já tentou isso três vezes. Isso, beleza. Repetiu o ciclo, repetiu o ciclo. Vai de novo? Ô, Magus, me ajuda aqui. O cara tá que nem doido. Bate nele. Tira essa porra daqui. Eu tô quieto aqui tentando não bater em ninguém. O cara tentou me expulsar. Ele te expulsou já também. Isso aí, pode ir. Fica aqui. Que interação porra é essa? Banana, Zé, você tá bem, cara? Caralho. Pronto, banana caiu. Tá ótimo. A banana do vovô não sobe mais. Vai esfoder a banana. Sai daqui, banana. Já deu, cara. Caralho. Ah, merda. Banana, vem cá, rapidinho, cara. Deixa eu te perguntar um negócio. Não, banana. Vem cá, Zé. Só pra eu te fazer uma pergunta, relaxa. É o banana? Não, é o got. Ah, eu ia bater pra... Droga. Que merda que é essa, cara? Que correza, Zé. A pessoa tá junto a escutar. Tá aqui, pera aí. Eu tô querendo nada. Eu tô lá... Eu tô com a tua conta não sabe aí. Eu tava apaixonado. Ficava... Morrer. Merda! Ele vai morrer junto, cara, relaxa Eu também Tá muito bom, véi Véi, ficou muito bom Ah, meu Deus, eu escrevi o nome do canal errado ainda Ah, tá aqui Meu Deus Caralho, véi Se todo mundo sobreviver, aí a gente ganha todo mundo, saca, gente? Eu acho que eu vou ganhar Ah, nossa Ah, merda Isso aqui é aleatório, realmente não importa Ela tem cara de ser gringo Bertz, você é gringo, Bertz? Fala yes se sim Ah, ele falou no chat, ó, se tu fizer o primeiro, eu faço o resto Faz o primeiro, então, vai lá Segue lá Vai lá, sua vez Pode ir Promessa é promessa, hein, Bertz Atravesso, eu acho que você ganhou atravessado Hummm O André soltou agora Uma pena Acho que é full esquerda, hein Full esquerda, full esquerda Parece que isso aqui vai ser full esquerda, eu vou ganhar Ah! Pô, galera Canal Free2Plays no YouTube Free2Plays no YouTube, segue lá Galerinha, conteúdo top lá Traduções, jogos, gameplays Detolados Canal Free2Plays Eu não acredito que isso aqui tá funcionando, véi O microfone é de cuzão, véi Ô, bruxinha, aqui todo mundo é da paz A gente fica quieto, a não ser que a gente fique com a bomba Se não, aí é cada um por si Mas por enquanto é paz Relaxa, Jantz, fica aí Relaxa, relaxa, na paz Ah, merda Relaxa, mano Paz, paz Mano, esse cara não tem como desligar o microfone, tá pintando Ele, 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 ele não liga o microfone, ele não desliga, não? Eu escuto ele à distância Como ligar o microfone? Tá, vamo ver Meu Deus Meu Deus do céu Qual vai ser a cor Verde pra mim, eu acho Segue o rosa, segue o rosa Pega o rosa e segue, André A gente vai eliminar o rosa Segue o rosa, elimina o rosa Cala a boca, seu careca Tô só seguindo aqui os rosa Todo mundo Tem dois verdes atrás de rosa Não, azul foi deu Azul O rosa Rosa? Ah, não, empatou Foi azul Foi azul, ué Atualizou depois Caralho E a noite? Tá vendo que eu tô subindo? Ah, tô vendo, tô vendo Aí tu pulou pra cima, entendeu? Entendi, entendi, entendi Fazer isso, então Não, cara É o lobão, o lobão tá atirando Tem como desligar o microfone Tem como ligar a luz Ligou Pô, quem que tá hackeando o jogo aí Dá pra me ensinar como é que faz? Nossa, já? Ih, vou colar na parede Cinco Cinco quilos É literalmente a visão Igual Se você tivesse escorregado E ia passando a pedra Você estaria safe, entendeu? É literalmente a visão do boneco Ah, onde ele olha mesmo Entendi Exato Então eu posso agachar E ele não me vê Beleza, onde ele vê meus olhos? Ah, tem um cara fora do mapa, mano Que porra é essa? Eu acho que ele não me viu O cone de visão da árvore aqui Tá bugado Isso devia ter me matado ali, vai Caralho, véi Quase que eu fui antes dele liberar Caralho Morri Puta que pariu, véi Que bosta foi essa? Tem um cara fora do mapa? Tem Ele tá caindo pra cima, véi Fica aqui, gente Não, 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 não 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 chama atenção, não Relaxa Mano, rojante, eu odeio esse rojante, cara Eu vou matar ele Eu não tô com a faca, eu vou matar ele Relaxa, relaxa Me empurra aqui pra dentro, é isso? É daqui Nem corta em mim, sai fora Eu vou te matar Se eu pegar a faca, eu vou te matar Empurra demais não, senão eu vou cair pra cima Eu vou sair pra cima Eu vou te matar Eu vou atrás, xixi Pula aqui, pula aqui pra você ver Pula Só pula Vai, morreu Morreu Tu morreu Tu morreu Eu vou te buscar, cara Você não tá entendendo Eu vou buscar tu, rojante Some daí que eu vou buscar tu Agachar atrás da perda, Eduardo Agachar Agacha atrás da perda, galera Ah, merda Eu vou buscar esse supremo É ele que tá na sua frente Caraca, a cabecinha voando, mano Já era, né? Deixa eu se buscar Tu não passa, não Tu não passa, não Nossa, foi atrás do cara Ah Eu tava pensando em, tipo assim, eu fazer uma pergunta extremamente absurda no chat E você tacar a resposta instantaneamente É porque eu lembrei de um negócio na escola que o pessoal tinha chegado e falado em voz alta na sala aleatoriamente Oh, alguém aí tem uma pasta de dente? Eu tô precisando Já meti muitas Pois é Uma vez eles querem meter um ferro de pasta Tratado de Tordesilhos Tratado de Tordesilhos? Alguém se chama isso? O cara beteu essa, vamos fazer um tratado de Tordesilhos Oh, Lobão, responde um negócio, Lobão Tem como ligar o microfone? Tem como ligar o microfone? Tem como enfiar o microfone no cu? Ih, esse aqui eu vou ficar tranquilo, quietinho ali, esperando esse cara aí Meu Deus, aí parece animal isso daqui, cara Oh, esquerda, esquerda Esquerda, esquerda, direita, esquerda, esquerda Eu acho que eu já vou Nossa, os caras caíram tudo Esquerda, esquerda, direita, esquerda Esquerda, 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 esquerda Parece que é, né? Eduardo, sou eu, relaxa Relaxa Foda-se, foda-se Cheguei Caralho, véi Pera, não deu vitória aqui ainda, não? Ah, porque tem que chegar todo mundo Ah, tá Você chegou? Ah, te chutaram? Vai, André, tem dois caras à sua esquerda, cola atrás deles Tu vai matar os dois Não consegui mirar ninguém Se você tiver colado atrás do cara, você pode andar Tá Esse cara vai matar Tem dois caras atrás de você Vai pra trás Morreu Não consegui Não mexe Eu tentei bater nele, mas não deu certo O cara me bateu Dei azar Eu não sei qual que é o limite do humor Eu tava lá junto com o André Eu tenho que subir antes Depois de você Velho Velho Tem muita gente, caralho Não Tem um cara tocando música Música muito esquisita Sua Eu tô com a música de palhaço Como eu tinha esperado Eu tô com a música de palhaço Mas tá tudo estourado Relaxa, sem tapa Tamo safe Bombinha tá só lá embaixo Ih, fodeu, tem gente aqui Não, tem, não Tem, tem, sim Tá aqui, tá aqui, tá aqui O cara caiu pra hoje André, André Dança a música, André André Isso Isso aqui é homem pra eu fugir É, aqui tô num lugar bom Caralho, eu tô num lugar bom Eu acho Yes Eu escondi no meio do cantinho Caralho Ó o cara flutuando, velho Ó, ó Olhando pra porta Direita No meio da cama Da segunda cama lá Mais ou menos É, tô de arma Tô de arma André, fica aqui Fica aqui com a gente Nossa, eu fugi Alguém me bateu aqui Pior que a gente tá com a música Que mó chamada atenção Tem um cara voando Quem que é esse cara voando aqui em cima? Sou eu, sou eu, sou eu Ok, você vai meter barra Ainda bem que você perguntou Atirar Já fez mais que muito policial Vai, Quadrados Você é o menor número, Quadrados Menor número vai, Quadrados O cara tava pulando na bordinha O nego foi lá e deu um tapão nele Menos um Vamo na fé, gente Eu arrisco, arrisco Vamo lá Então vai, então vai Vai, André Vai na manha Na fé, vamo lá Yes, tá safe Ó, confia no coração das cartas aqui, gente Onde que o André tá? Pra mim ele tá na primeira ainda Tô safe Tô aqui, ó Terceiro, ó Não vai na segunda da esquerda Cês tão com fé aqui, ó Não, cala a boca, André Porra, deixa o cara Caralho, velho Vem, Felipe Vem, Felipe Eu não acredito, velho Eu vou perder Eu não tô vendo Eu não tô vendo, o André tá bugado pra mim Eu tô com você, não anda É direita depois de mim, né? Não anda Fica aí Eu? Eu? Vai, André Vai, André Ah, não Só não deixa vir Pode vir, Felipe Caralho, velho Fica aí